Com a tragédia de Mariana em novembro do ano de 2015, o Rio Doce chorou lama e a população que dependia desse recurso natural ficou à mercê de água doce, o elemento fundamental para a sobrevivência. O rompimento da barragem de fundão da mineradora Samarco custou a vida de 19 pessoas e deixou centenas de famílias desabrigadas. O vazamento de 62 milhões de metros cúbicos de lama de rejeitos de minério atingiu de forma violenta o distrito de Bento Rodrigues, que ficava a quilômetros da cidade histórica de Mariana. O lamentável fato repercutiu por todo o Brasil e até em outros países, unindo as pessoas em atos solidários em prol do povo de Mariana. Hoje já foi escolhido um local para se construir a nova Bento Rodrigues. Mas a marca de uma tragédia que abalou o Brasil permanece no Rio Doce, que foi o recurso ambiental mais afetado pelo rompimento da barragem. Pensando na revitalização do querido Rio Doce, o Comitê da Bacia Hidográfica de Caratinga lança Projeto Doce Futuro. Olha, o Comitê a gente chama o Parlamento das Águas, onde é um colegiado com representação da sociedade civil, dos usuários e do poder público estadual e municipal. Então, de dois em dois meses, essa plenária se reúne, onde a gente debate assuntos de interesse da coletividade ligados à quantidade e à qualidade das águas. É uma pauta extensa, onde há participação dos 29 municípios que inseriam na Bacia Hidográfica do Caratinga. Então, aqui, discute-se, debate-se, encaminha projetos, programas, visando, então, essa melhoria das águas. Por quê? Nós sabemos que, infelizmente, no Brasil, apesar de ser o país mais rico em águas doces do planeta Terra, há uma série de problemas que fazem com que as nossas águas cada vez mais estão se casseando nos córregos, nos rios, nos lagos, etc. Além do projeto Doce Futuro, outros trabalhos também foram apresentados, inclusive envolvendo a cidade de Caratinga e região. O Doce Futuro foi um projeto lançado no colegiado da diretoria do Rio Doce, há cerca de quatro meses, e o nosso presidente Leonardo fez uma apresentação muito importante. Será uma caravana onde serão visitados praticamente quase todos os municípios da bacia do Rio Doce, já que essa bacia abrange o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo. Então, são quase 300 municípios abrangidos. Então, será feita essa caravana onde será discutido o Rio Doce, porque o Rio Doce, como sabemos, a gente passa por um sério problema com o desastre Mariana. Então, é preciso que a sociedade, os diversos segmentos sociais, as autoridades, os empresários, tomem consciência que o Rio Doce não morreu. Nós estamos aí discutindo, debatendo, então é uma maneira de você mostrar à sociedade a importância do Rio Doce na vida das pessoas. É um projeto de extrema importância e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. E aqui também hoje nós vamos lançar um projeto importante, que a gente chama P52, que é a recuperação das nascentes do Rio Caratinga. Nós estamos preocupados com o Rio Doce, mas temos que preocupar também com o nosso rio. O Rio Caratinga é extremamente importante para os municípios, por ele abrangido, não só na sua calha, mas na bacia. Então, aqui será lançado esse projeto da ordem de um milhão de reais, onde a gente vai recuperar as nascentes e a calha, a mata ciliares do Rio Caratinga. É um dia importante para a sociedade, para os moradores dessa bacia. A rede de ensino Docton apoia essa iniciativa, juntamente com a Copasa e a Polícia Militar do Meio Ambiente. A apresentação do projeto aconteceu nesta quinta-feira no auditório da Docton, em Caratinga. A Polícia Militar é mais um evento, que a gente participa, dentro de muitos outros. A importância da preservação do meio ambiente é para que consigamos preservar o meio ambiente para as gerações atuais e, principalmente, para aquelas gerações futuras. Olha, é de extrema importância. Como educador, eu sempre digo, só vamos alcançar os nossos objetivos ambientais, que é a educação ambiental. E a educação ambiental não é feita apenas nas escolas. Ela tem que ser feita nas auxiliações de moradores, nas igrejas, enfim, em todos os segmentos da sociedade. Nós temos que debater, nós temos que sensibilizar. Eu prefiro a palavra sensibilizar do que conscientizar. Não só os estudantes, mas a dona de casa, que está lá agora cozinhando, está tomando conta da casa, ela tem o dever também de ajudar a economizar a água. Então, vamos fazer uma grande caravana, inclusive hoje aqui vai ser lançada também uma caravana do Rio Caratinga. Nós vamos, desde as nascentes até a Foz, com a representação de todos os municípios envolvidos. Vamos fazer projeto de educação ambiental, visitar todos os municípios da bacia. Então, vamos fazer. O Rio Caratinga, a bacia do Rio Doce, merece o nosso respeito, o nosso carinho, porque, ao longo do processo histórico, ela foi muito degradada. Então, está na hora das autoridades, o poder público, os prefeitos, os vereadores, enfim, toda a sociedade, de maneira unida, para que nós possamos fazer o Rio melhor, o Rio do futuro, para que a gente possa deixar as gerações futuras água em quantidade e qualidade.